CPI da Alerje vai investigar morte de bebês em Hospital da Mulher em Cabo Frio. Comissão de Minas e Energia quer discutir aumento do número de empresas de produção de gás natural no Estado. E Plenário aprova a criação do Programa de Apoio Psicológico para Agentes de Segurança Pública. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. Na última semana, mais dois bebês morreram no Hospital da Mulher em Cabo Frio. São dez mortes só esse ano. Nesta quinta-feira, foi instalada uma CPI na Alerje para investigar os altos índices de mortes e denúncias de negligência e violência obstétrica no hospital. Com a instalação da CPI, a Alerje se junta a uma força-tarefa que busca com urgência entender como esses bebês vieram a óbito e responsabilizar os culpados. A OAB, a Câmara Municipal de Cabo Frio e a Delegacia da Mulher da região também estão investigando os casos. A deputada Renata Souza, presidente da CPI, agendou para a próxima semana uma oitiva dos familiares das vítimas. A comissão quer ouvir também autoridades públicas, especialistas e trabalhadores dos serviços que compõem a rede de atendimento aos gestantes em Cabo Frio desde 2015, quando o Hospital da Mulher foi reinaugurado. A gente não olha só para esse número. São dez famílias destruídas e que esse parlamento precisa de fato se responsabilizar. Então a gente sabe como a CPI começa. Então os nossos primeiros passos são as oitivas com esses familiares e um segundo passo é sim convocar os órgãos públicos, as entidades, por exemplo, direção do hospital, secretário de saúde, enfim, todos os órgãos envolvidos na responsabilidade de cuidar da saúde de Cabo Frio. Os deputados da CPI reforçaram que a morte dos bebês também pode ser considerada uma forma de violência contra as mulheres e querem incluir no relatório final propostas de políticas públicas que protejam as gestantes, principalmente no momento do parto. A deputada enfermeira Rejane foi eleita relatora da CPI. Nós não podemos ter mais, são mulheres e crianças morrendo por descuido, por falta de investimento, porque quando a gente fala do valor que tem que ser investido, os 12% do estado, os 15% do município, é em cima do que arrecada. Então se arrecada pouco, vai repassar pouco, mas vai repassar os 15%. E quando não repassa, é porque está arrecadando pouco, mas a prioridade está sendo outro local. Então não está repassando os 15% do que arrecada. Não sei se é isso, mas esse não vai ser a justificativa, falar em orçamento, falar em dinheiro, não é a justificativa. Nós queremos funcionários trabalhando, nós queremos a manutenção de uma maternidade para que a gente não tenha mais as mortes. A Comissão de Minas e Energia vai debater formas de viabilizar e aumentar o número de empresas de produção de gás no estado do Rio. Um estudo da Firjan, apresentado em audiência pública nesta quinta-feira, apontou que o monopólio da Petrobras na prestação do serviço de produção, escoamento, tratamento e transporte do gás natural, está prejudicando indústrias e pode provocar desemprego. A nota técnica Gás Natural, Impactos Socioeconômicos para o Rio de Janeiro, produzida pela Firjan, constatou que o preço do gás natural no estado subiu 98% nos últimos dois anos. Um novo modelo contratual para a região sudeste, feito pela Petrobras em janeiro de 2016, intitulado Contrato Renegociado, custou cerca de R$ 1,5 bilhão para os consumidores de gás no estado nessa época. Para o especialista da Firjan, Fernando Montera, o monopólio da Petrobras na prestação de serviços de gás natural prejudica as indústrias, que vêm sofrendo com esses aumentos no preço final do gás e pode colocar 40 mil empregos em risco. O insumo gás natural para as indústrias do estado do Rio é muito importante e eles contabilizam até 30% de todo o custo da indústria, da folha dela. Então, se a gente teve um aumento de 98% no custo do gás, que representa 60% da tarifa paga por ele, isso quer dizer que você aumentou os gastos da empresa consideravelmente e isso afeta a competitividade dela no mercado e a inserção dela mundial. Então, esse mapeamento, esses 40 mil empregos, foi feito através de um mapeamento nosso, com os nossos associados, com as indústrias, são as principais indústrias consumidores. Então, são esses empregos que estão em risco se a gente não conseguir trabalhar na dinamização do mercado de gás natural. O secretário estadual de desenvolvimento econômico, Lucas Tristão, disse que é favorável a abertura do mercado de gás natural. Ele acredita que essa ação vai atrair mais indústrias para o estado e gerar mais emprego. O mercado livre vai atrair mais indústrias naturalmente para a própria exploração do gás. Havendo um mercado livre, a gente vai poder atrair novas empresas multinacionais que vão aportar mais investimentos no Rio de Janeiro. Já o presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Max Lemos, disse que quer debater com empresas quais os incentivos necessários para a prestação desse serviço. A Assembleia, a partir dessa audiência pública, vai buscar essas empresas que são investidoras na produção, para que possam saber delas por que não está colocando gás no mercado, o que falta para produzir, qual é o tipo de incentivo, e aí não estou falando só de incentivo numerário, mas que tipo de incentivo dentro da própria máquina administrativa do estado é importante para que a Assembleia possa cobrar do estado uma posição nesse sentido. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerje foi instalada nesta quinta-feira. O deputado Coronel Salema foi eleito vice-presidente e o deputado delegado Carlos Augusto foi escolhido por unanimidade para presidir a comissão. Nós vamos buscar o nosso fim que é ajudar as pessoas de uma forma unida, polícia militar, polícia civil, as outras instituições, todos nós, na busca do interesse maior que é o estado do Rio de Janeiro, progredir em termos de segurança. O Rio de Janeiro hoje é um lugar que as pessoas querem morar fora, mas não querem vir para o Rio de Janeiro. Tem que gradativamente lutar contra isso e nós estamos dispostos a fazê-lo. E foi instalada na Alerje a Comissão de Segurança Alimentar. A proposta de fiscalizar estabelecimentos comerciais e garantir o direito do consumidor quanto à qualidade, manuseio e armazenamento dos alimentos continuará nesta nova legislatura. A comissão será presidida pela deputada Lucinha, autora de duas leis decorrentes do trabalho de fiscalização em fábricas de água mineral, a parlamentar quer continuar atuando nos estabelecimentos comerciais que receberem mais reclamações através do Disque Segurança Alimentar. O 0800 282 0376 está à disposição da população para que sejam denunciadas as mais condutas no ramo alimentício. Nós vamos avançar muito não só na fiscalização externa, estabelecimentos comerciais, principalmente estabelecendo como critério normas da fiscalização sanitária que diz respeito à data de fabricação do produto, à qualidade do produto, o armazenamento desse produto e a forma como está sendo preparado esse alimento, no caso de restaurantes, de rede hoteleira, quer que seja em hospitais, que nós temos também cozinha dentro de hospitais, nós temos cantina nas escolas, então nós temos que permanecer nessa eterna fiscalização exigindo que os padrões da vigilância sanitária sejam cumpridos por qualquer estabelecimento. Outra frente de trabalho da comissão deve ser sobre o incentivo aos produtores da agricultura familiar. A ideia da parlamentar é que os produtos produzidos possam ser distribuídos em escolas públicas e unidades prisionais do Estado. Tentar chegar até esse pequeno produtor para que ele possa escoer essa mercadoria dele para dentro das escolas públicas, que sejam estaduais, sejam municipais, para dentro dos hospitais, para dentro dos presídios, para que ele possa comercializar o seu produto através das cooperativas, da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, que ele possa ter esse apoio. Começam no próximo sábado, dia 23 de março, e vão até o dia 3 de maio, as inscrições para o diploma Eloneida Studart de Cultura. Pessoas físicas, instituições públicas e particulares podem concorrer em uma das categorias do prêmio. Trata-se do reconhecimento de tudo aquilo que possa ser feito no Estado do Rio de Janeiro, voltado para garantir a existência da cultura no território estadual. É isso daí. Então, nós estamos simplesmente premiando aquelas pessoas que, através de suas ações, através de projetos, através de várias formas de você agir e atuar, tenham o significado de contemplar manifestações culturais no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da CEDAI foi convocado pela Comissão de Saneamento Ambiental para prestar esclarecimentos sobre as demissões de 54 funcionários da companhia. A audiência pública vai acontecer na próxima segunda-feira na Alerje. Funcionários dedicados à empresa, que ajudaram a construir a CEDAI da forma que ela está hoje, que é uma empresa que hoje tem até a possibilidade de fazer mais investimento no Estado. Eles foram demitidos e é uma preocupação muito grande, porque eles têm a memória de toda a estrutura da CEDAI. Por que isso aconteceu? É uma preocupação muito grande e eu tenho certeza que tem alguma coisa por trás disso. Nós só queremos fazer o desmonte da CEDAI, no sentido de mandar embora todos os engenheiros de carreira, funcionários de carreira, para depois, então, a empresa perder nas pernas, que é o corpo técnico, ela ficar sem viabilidade e aí ter o discurso da privatização da CEDAI. Policiais civis e militares, bombeiros e inspetores de segurança e de administração penitenciária que sofrerem traumas durante o trabalho podem participar do programa de apoio psicológico e de acompanhamento do retorno à atividade profissional. O projeto foi aprovado nesta quinta-feira pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto do deputado Jorge Felipe Neto, que cria regras para destruição de material pirata e contrabandeado, apreendido pela Polícia Civil do Rio. De acordo com o texto, uma perícia deve indicar se os produtos são de fato falsificados ou fruto de contrabando. Sendo confirmado, a Polícia Civil deve providenciar a destruição deste material em até 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Você não pode doar um sapato sem forma que quebra o pé da pessoa. Você não pode doar uma camisa, você não tem laudo de composição. Tem gente que, por exemplo, é alérgica a lã ou a poliéster. Então você não pode fazer essa doação. A destinação tem que ser a destruição. Então você está criando agilidade no processo, como é em São Paulo hoje, dando 60 dias para a reclamação do bem, caso a pessoa eventualmente prove que não é fruto de roubo, descaminho, contrabando, por aí vai. Ou vai determinar a destruição do bem por ato administrativo e não mais judicial. O teste do pezinho realizado na rede pública do Estado pode se tornar mais completo. A ideia do deputado Bebeto é incluir na relação de doenças que podem ser detectadas pelo exame a deficiência de biotinidase, uma enzima responsável pela absorção de vitaminas, e a hiperplasia adrenal congênita, doença que limita a produção de hormônios. A nova regra pretende adequar o Estado do Rio a uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde. A matéria recebeu três emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Os hospitais e as clínicas de saúde do Estado do Rio podem ser obrigados a exibir, num local de fácil visualização, uma tabela com os preços dos serviços cobrados aos clientes. O projeto do ex-deputado Tiago Mohamed recebeu quatro emendas e volta a ser analisado pelas comissões. O deputado Marcos Miller quer proibir as empresas de TV por assinatura de enviar cobranças ou avisos para os assinantes por meio de mensagens na tela da televisão durante a programação. De acordo com o texto, as empresas podem destinar um canal exclusivo para este tipo de mensagem aos clientes. O projeto recebeu uma emenda e volta às comissões. As agências bancárias do Estado podem ser obrigadas a receberem seus caixas com atendimento pessoal, as contas de luz, água, gás e telefone, além de outras taxas, sempre que o sistema de pagamentos estiver fora do ar. Quando for necessário, o funcionário do banco deve emitir um comprovante manual de recebimento e protocolo de atendimento. O atendimento deve ser feito a todos os usuários, mesmo aqueles que não forem correntistas da instituição. A proposta do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada e agora segue para análise do governador. Os bancos precisam criar alternativas para situações em que seu sistema fique fora do ar, mas o cliente precise, por alguma razão, pagar uma conta. É a data de vencimento, é uma negociação comercial importante, enfim. Ele não pode ser prejudicado por uma fatalidade tecnológica. Passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas o projeto de resolução que altera o regimento da LERJ nos artigos que tratam da posse dos eleitos e convocação dos suplentes. A mudança prevê a convocação em caso de afastamento por decisão judicial. Entre outras medidas, está prevista a suspensão do pagamento dos salários dos deputados afastados pela Justiça. Eles também não poderão fazer nomeações de funcionários para os gabinetes. Caso os deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo. Em caso de condenação, o regimento já prevê a perda do mandato. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e Enfermeira Rejane recebeu 30 emendas e retorna à pauta para mais dois dias de discussão. Também foi analisado o projeto de resolução que cria na LERJ a Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Animais. O projeto, que passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas, é assinado pela deputada Marta Rocha e pelos ex-deputados Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan e Fatinha. A proposta ainda retorna à pauta para mais dois dias de discussão. A gente está falando de humanidade, a gente está falando de proteção a um ser vivo, a gente está falando de meio ambiente, que a proteção dos animais está inserida na legislação específica do meio ambiente. Há uma grande discussão sobre a necessidade da construção de uma delegacia especial de proteção aos animais. Esse tema hoje é tratado pela delegacia especializada de meio ambiente. Então eu acho que em muito boa hora se entendeu que esse não é um tema acessório e que na verdade esse é um tema principal e portanto deve fazer parte de uma comissão permanente. Os estacionamentos públicos do estado do Rio podem ser obrigados a reservar pelo menos 2% das vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. As vagas devem ser de fácil manobra, sinalizadas e próximas ao acesso de circulação, além de obedecer as dimensões estabelecidas pela BNT. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Márcio Pacheco recebeu duas emendas. Proposta do ex-deputado Vaguinho autoriza a realização do exame criminológico em detentos encaminhados ao sistema prisional do estado, quando for solicitado pelo juiz competente. O exame criminológico é feito por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para avaliar se o preso pode ou não ser beneficiado com a progressão do regime de cumprimento da pena. De acordo com o texto, o exame deve ser feito em centros de observação e encaminhado para uma comissão técnica. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. Policiais civis e militares, bombeiros e inspetores de segurança e de administração penitenciária que sofreram traumas durante o trabalho podem participar do programa de apoio psicológico e de acompanhamento do retorno à atividade profissional. A proposta da deputada Marta Rocha e do ex-deputado Flávio Bolsonaro. Hospitais públicos estaduais e clínicas privadas que possuem convênio com o estado devem oferecer o serviço. O projeto aprovado em segunda discussão segue agora para sanção ou veto do governador. Hoje o que acontece? O policial troca tiro, socorre um companheiro ferido, leva esse companheiro para o hospital, às vezes vai ao seu funeral e no dia seguinte está com o fuzil na mão de novo para fazer aquela mesma atividade. Então ter um momento de acompanhamento psicológico para o policial e para a sua família é fundamental. Outra proposta da deputada Marta Rocha proíbe as empresas fornecedoras do estado de pagar salários diferentes para funcionários que desempenhem as mesmas funções por motivo de sexo ou raça. O texto diz também que os editais de licitação e os contratos celebrados com a administração pública devem conter uma cláusula proibindo a diferenciação salarial por sexo ou raça. Empresas que descumprirem a regra podem ser multadas. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. Se nós mulheres exercemos a mesma atividade, somos cobradas da mesma condição psicológica, profissional e intelectual, por que motivo autoriza-se a diferenciação salarial? Então eu espero verdadeiramente que esse projeto seja uma ferramenta para as mulheres fazerem valer um direito que já está previsto na Constituição desde 88. O deputado Luiz Paulo e o ex-deputado Gilberto Palmares querem alterar a Lei do Bilhete Único de 2009 para incluir regras sobre a gestão da Câmara de Compensação Tarifária. A Câmara concentra o recebimento das tarifas de transporte público e distribui os recursos entre as concessionárias. Hoje, essa gestão é feita pela FETranspor. Os parlamentares querem que esse serviço seja feito por uma empresa contratada pelo governo por meio de licitação. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Simplesmente o que a gente está querendo é que o governo licite a Câmara de Compensação Tarifária para que ela tenha o máximo de transparência possível. Isso é um princípio da Constituição Federal escrito no artigo 37. O princípio da ética, moralidade, impessoalidade, transparência, etc, etc. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri